Se eu não entrar, eu vou ficar em tívida comigo mesmo. E eu não devo nada a ninguém. Os limites sou eu que coloco, não as outras pessoas. Meu medo não pode ser maior do que a vontade de vencer. Viver com HIV não é fácil, mas eu encaro. Com o tratamento, você é mais forte que a AIDS. Agora está mais simples e com menos efeitos colaterais. Assim você estará pronto para novas conquistas. Tchau, tchau.